Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui pro canal. Esse vídeo, gente, eu juro pra vocês que eu tentei postar ele antes, mas eu não consegui. Por quê? Quando eu e o Vida fomos arrumar a nossa árvore de Natal, nós deixamos dois celulares gravando, o meu e o dele. O meu gravou de pé, que é conteúdo que vai pro Instagram, pro TikTok, pro Kawaii, pro Facebook, e o dele eu deixei gravando deitado, que é a forma que entra o conteúdo aqui no canal, né, aqui no YouTube. Mas, gente, o vídeo deu mais de uma hora, uma hora e meia, se não me engano. E pra mim passar esse vídeo aqui pra vocês no canal, eu tenho que passar o vídeo do celular do Vida pro meu celular. Gente, eu tentei de todas as formas, não consigo passar, porque o vídeo ficou muito longo, não consigo passar, não sei o que acontece. Não consigo editar o vídeo no celular dele, ó o mosquitão aqui. Então, gente, infelizmente, com dor no coração, não vai ter um vídeo, assim, com a câmera deitada, né, porque eu gravo tudo no celular, não vai ter um vídeo deitado mostrando, arrumando a nossa árvore. O que que eu vou fazer pra vocês não perderem essa etapa de ir colocando os enfeites? Eu vou pegar o vídeo que eu postei nas outras redes, que é de pé, e eu vou colocar aqui pra vocês, gente. Então, vocês vão ver a gente montando a árvore, mas o vídeo vai ficar centralizado aqui, tá bom? Pelo menos vocês acompanham aí como que foi o processo da montagem. E tem algum tipo de conteúdo, né? Eu queria ter postado esse vídeo. Nossa, eu tava tão ansiosa, eu peguei os dois celulares pra gente gravar junto, um gravar de pé e outro gravar deitado, mas não rolou, não rolou. O celular do Vida não tem muita memória, o meu que tem mais, eu deveria ter deixado o meu gravando pro canal e o dele gravando de pé. Mas eu não pensei nisso, gente, então me perdoem. Mas, ó, fiquem aqui agora com o vídeo montando a árvore, eu e o Vida montando a árvore, depois eu vou gravar aqui pra vocês verem como que tá. Aqui o vídeo, gente, esse é o vídeo que eu tenho, infelizmente o outro eu não tenho, não consegui passar pro meu celular, então eu tenho esse aqui que é de pé, né? Tá centralizado na tela de vocês, que é decorando a árvore. Nós começamos pelo lação grandão, colocamos lá e fomos colocando os outros laços espalhadinhos na árvore. Esses laços não foi a gente que fez, tá? Já veio da loja, sim, ele é cheio de glitter, coisa mais linda do mundo. Depois nós fomos pra esses galhos, gente, são tipo umas folhagens cheias de glitter também, colocamos lá no topo da árvore. Aí eu fui para as flores, as flores brancas, as cor de rosinhas. Eu gosto de começar assim, gente, pelas coisas maiores, sabe? Aí eu deixo pro final os enfeites pequenininhos, que aí a gente vai completando ali. Eu gosto de árvore bem cheia, tipo árvore de shopping, gente, cheia de enfeite. Então vocês vão reparar que aí vai ficar bem cheinho. Me contem aqui nos comentários se vocês gostam assim também. Ou preferem que apareça mais árvore, porque a minha sumiu ali. Vocês repararam que colocamos um casalzinho de urso na árvore, gente? Ficou uma graça, muito fofo. Mas, no dia seguinte eu fiz algumas alterações e vocês vão ver aqui. Aí nós fomos para as bolas, né? As bolas grandes. E a nossa decoração já deu pra ver, né, gente? É rosa e branco e glitter, né? Tudo pra mim. Eu amo essa combinação. Acho lindo também árvore tradicional, vermelho, dourado, verde, né? Mas, gente, o rosa não dá. Não consigo abandonar ele. Aí, ó, fomos colocando os enfeites pequenininhos de feltro, que são uma fofura, um mais lindo do que o outro. E fui preenchendo os buraquinhos. E, gente, pra quem pergunta pra mim se o Vida gosta de rosa, olha ele aí, me ajudando todo empolgado, me ajudando a arrumar a árvore. Ele ama, gente, acha super fofo, tá? Não tem problema aqui com isso, não. E o resultado final da montagem da árvore foi este aqui. Só que, fiquem aqui no vídeo, porque depois eu fiz algumas alterações nela e vocês vão ver. Viram aí, gente, eu e Vida montando a árvore? Parece rápido no vídeo, é que eu fiz muitos cortes pra não ficar longo. Mas, demoramos quatro horas. Desde a hora que a gente começou a montar ela até finalizar. E a gente ir dormir. Quatro horas. A árvore está aqui atrás de mim. Tem algumas alterações, como eu disse pra vocês. Eu vou mostrar com detalhes bem pertinho pra vocês verem, gente. Mas ela está maravilhosa. Olha só, esse pé aqui eu já mostrei pra vocês, né? Que foi eu que fiz. A árvore está aqui, gente. Coisa mais linda do mundo. E aqui está duas mesinhas, né? Que eu tinha mostrado também, que eu comprei. Pra colocar os enfeites. E eu coloquei esse puff aqui também. Esse puff fica aqui, gente. Mas aí eu passei ele pra cá. Pra eu colocar os bonecos em cima. Vocês vão entender daqui a pouco, tá? A árvore, no vídeo que vocês viram a gente montando, tava mais espalhada essa parte aqui, né? Nós decidimos juntar mais aqui, ó. Essas bengalinhas, deixar mais juntinho, sabe? Mais no topo da árvore. Porque eu achei que ela tinha meio que perdido o formato. Porque tava tudo assim. Aí ficou meio redondo. Em cima não tinha gostado muito. Aí arrumamos ela. Os rou-rou-rou, que é essas plaquinhas aqui, gente. No começo eu tinha colocado todos aqui em cima. Aí depois eu fiz enquete lá no Instagram. Vocês me ajudaram a decidir. E a gente colocou assim, ó. Espalhadinho, tá vendo? Olha só que linda que ela ficou. Super cheia. Então, nossos ursos. Casa ursa, mamãe ursa, papai urso. Tinha ficado aqui, né? Um de cada lado. Eu achei melhor tirar, gente. Eu achei que assim a árvore ficou mais leve, tá? Espalhei mais os enfeites. Tá dando pra ver mais o garo da árvore aqui, ó. Tá vendo? A nossa árvore é nevada. Olha que linda essa bailarina, gente. Coisa mais perfeita. Aí eu tirei os ursos daqui e coloquei esses outros enfeites que não estavam. Coloquei essa flor aqui também, ó. Perfeita demais. E tudo isso daqui vai pra cá. Acho lindo, gente, colocar assim no chão, do lado da árvore. Então, é isso que a gente vai fazer. Peguei até esse pelego meu aqui, ó. Pra colocar aqui, pra gente colocar os bichinhos em cima. Então, vamos arrumar essa parte agora, ó. Esse daqui, ó. Que tava aqui na árvore. Eles estavam aqui assim, né? Aí eu achei melhor tirar e colocar ali, pra eles ficarem junto com os outros bonecos também. Então, nós temos aqui o casal de ursos. Tem essa menininha que eu não sei se é anjinha ou se é fada, mas tem ela também. Tem a reninha rosa, a rena branca, tem essa fadinha aqui, ó. Esse duende, o boneco de neve, o papai noel, esse esquilinho que é lindo. E é o nosso boneco. E, gente, eu não sei se ele é soldado de chumbo ou se ele é o quebra-nozes. Vocês sabem diferenciar? Ou é a mesma coisa? Eu tô ficando doida. E tem essa casinha também, que eu também pretendo colocar ali nas mesinhas. Depois que eu arrumar essa parte, gente, tem até uns recebidos ali, ó, comprinhas, na verdade, pra mostrar pra vocês. Depois que eu arrumar essa parte aqui da árvore, eu quero arrumar a Vila Latalina. A vila, que é onde fica as casinhas, sabe? Minhas casinhas estão aqui, ó. Ó. Vendo? Só que eu vou ir atrás de neve artificial, pra gente deixar essa vila mais com cara de polo norte. Caso assim, de fora, que tem neve, sabe? Então, depois vocês vão acompanhar essa tour aí. Agora, vamos arrumar essas mesinhas. Vocês acompanham aí comigo. O que é 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 o que Amém. 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 Prontinho, gente. Cantinho arrumado e lindo. Só a minha estrela aqui não tá muito reta, né? Mas a estrela é complicado de arrumar, gente. Você mexe, mexe, ela nunca fica parada certa. Tá meio torto, ó. Mas, ó, agora tá aqui o cantinho, completinho, lindo. Coloquei esse tecidinho aqui, ó, pra dar uma quebrada no rosa, né? Porque senão ia ficar muito rosa. Aí achei que ficou lindo ali. E aqui no chão ficou assim. Daqui a pouco vai escurecer um pouco aqui, aí eu ligo pisca, né? Tem pisca na cortina, tem pisca na árvore. E daí eu mostro pra vocês como que ficou. Tudo apagado. Olha a lua. Que linda, gente. Que tá a lua hoje. Ó. Bem aqui. Em cima da minha casa. Eu apaguei as luzes aqui. Deixei só os piscas, 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 piscas ligados pra vocês verem. Ó, a cortina, gente. Tem ali da churrasqueira. Árvorezinha aqui, ó, acesa também. Do arranjo. E a árvore. Olha como ela tá super iluminada. Coisa mais linda, gente. Olha a casinha acesa, gente. Que graça. Fica tudo bem iluminadinho aqui, ó. Os bichinhos ali. A árvore fica super iluminada. Tem bastante pisca-pisca nela, vocês viram. A pisca-pisca da cortina também ilumina bem aqui. Aí, aqui tá o arranjinho. E ali, o da churrasqueira. E minha vida não está aqui ainda, né, gente? Tem que fazer. Quando eu fizer, eu mostro pra vocês. Mas ficou perfeito. Um sonho, ó. Que lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.